E a loram Walo Fulangjunho Tinangne, Centro Integrado de Gestão Crise e Sala Situação Resistatang, caso óbito COVID-19 na ida, no NEMNB Mate Ramutu Xanuluresing Walo. Coordenador Força-Tarefa Prevenção no Mitigação Surto COVID-19, Rui Maria de Rousa, informa e é comunicado pela imprensa NBGM na CESACATAC, cidadão NEMB Mate o COVID-19 ne, mani o idade Tinang Walo Nuluresing Nen. Timaroã, ela é a aldeia Lirio, Sukumutael, posto administrativo Veracruz, Tile. Mate bem história moras cancro, homos moras crônico, selo. E a loram tolunulo Fulangmaio Liubá, deteta positivo SARS-CoV-2, já foi membro família Balon Positivo e a loram Nuluresing Nen Fulangmaio. Família Roussa autorização atual isolamento terapêutico domiciliario, no Nenha Coutuís e a uma e a loram hito Fulangné. Família e equipa saúde será preparar ela o processo funeral do protocolo óbito do caso COVID-19 nebe adopta e a Timor-Leste. Caso detetado fong nebe relata e a loram Walo Fulangné, hamuto que se anuluresing Walo. Husi número ne, leziste edilei Walo Nulu e o município selo que se anuluresing Walo, caso recuperado atusrua sanuluresing hat, caso ativo, riunrua atusida sanuluresing lima. Total caso confirmado kumulativo e loram Walo Fulangsunyu, riunrua Ruan Nuluresing Hida, surah usi Ruan Nuluresing Hida, marsutinang riunrua Ruan Nulu, hamuto, riunh hito atusualu nein nuluresing rua. Husi loram hito to loram Walo Fulangné, dados kumulativo husi laboratoru nasional saudi, baema nebehalo testi PCR, e adili atusiasen nuluresing hat, hanesan vizilansi sentinela hito, restreyu bakkontaktu Ruan Nuluresing Nen, restreyu aleatoriu atusida walunuluresing sia. Viaje sayuseseer kesanitari munisipu Dili atus hito tolunuluresing hito, viaje internasional tolunuluresing hat, follow-up e kuarantena ruwa, total testi PCR nebehalo e lorong hito Fulangsunyu ne, ia munisipu Sreseluk, Raiowa, no hospital nasional Gidovala Dares, hamutuk atus lima lima nulu. Eficenia Babu, Jiamen.